Tudo bem vocês? Aqui quem fala é Pabllo Gamerrick e hoje estamos aqui para escutar o funk da Arlequina Klik Klik Bom Então bora pro vídeo, vai galerinha, vai free Pronto gente, agora vamos Klik Klik Sou um fuzil de palavras pra exterminar Com todos os processos que tentam me parar A minha mente é insana, criando artimanhas No meio da fumaça e pensando na manhã Elimina, dissemina, Pabllo da loucura Explosiva adrenalina, droga que vicia Proíbe o que é legal, permite o que é legal Dizem que sou louca, mas no fundo eu sou normal Klik Klik Bum, apontei, atirei, não se iluda Não se iluda não, não se iluda não Klik Klik Bum, eu sou fogo cruzado nas ruas Klik Klik Bum, Klik Klik Bum Klik Klik Bum, apontei, atirei, não se iluda não Klik Klik Bum, eu sou fogo cruzado nas ruas Klik Klik Bum, Klik Klik Bum Klik Klik Bum, Klik Bum, Klik Bum, Klik Bum Elimina, dissemina, pavio da loucura Exclusiva, adrenalina, droga que vicia Proíbe o que é legal, permite o que é ilegal Dizem que sou louca, mas no fundo eu sou normal Clique, clique, pum, apontei, atirei, não se iluda Não se iluda, não, não se iluda, não Clique, clique, pum, eu sou fogo cruzado nas ruas Clique, clique, pum, clique, pum, clique, pum, apontei, atirei, não se iluda Não, 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 não Clique, clique, pum, eu sou fogo cruzado nas ruas Clique, clique, pum, clique, pum Gente, aqui é a segunda música Sou imperatriz à noite, faço da vida mais louca Os coringas tão querendo beijar a minha boca Loucuras e travessuras Se exerçura eu tô nas ruas Com meu pente carregado Pente e coração blindados Dizem que eu sou terrível Leva perdição a todos Uma garota treinada Manipulo qualquer jogo Dizem que eu sou terrível Leva perdição a todos Uma garota treinada Manipulo qualquer jogo Tenho osso de anjinha Mas a mente é venenosa A verdadeira lequina Bandida e perigosa Tenho osso de anjinha Mas a mente é venenosa A verdadeira lequina Bandida e perigosa Sou imperatriz à noite Faço da vida mais louca Os coringas tão querendo beijar a minha boca Loucuras e travessuras Se exerçura eu tô nas ruas Com meu pente carregado Mente e coração blindados Dizem que eu sou terrível Leva perdição a todos Uma garota treinada Manipulo qualquer jogo Dizem que eu sou terrível Leva perdição a todos Uma garota treinada Manipulo qualquer jogo Tenho osso de anjinha Mas a mente é venenosa A verdadeira lequina Bandida e perigosa Tenho osso de anjinha Mas a mente é venenosa Sou tirala Lequina Bandida e perigosa Gente, então Tchau, tchau, galerinha Vai e fui Até o próximo vídeo Tchau, galerinha Vai e fui Tchau, galerinha Tchau, galerinha Tchau, galerinha Tchau, galerinha